A Justiça Federal condenou a União, a FUNAI e o governo de Minas Gerais por violações aos direitos dos índios durante confinamento no Reformatório Agrícola Crenac, em Resplendor, e na Fazenda Guarani, em Carmésia. Os crimes cometidos também na atuação da Guarda Rural Indígena ocorreram na ditadura militar e agora os condenados terão que realizar cerimônia pública reconhecendo as graves violações e pedindo desculpas publicamente ao povo Crenac, com ampla divulgação nos meios de comunicação, além de adotar outras medidas definidas na sentença.